Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Este está começando mais um podcast Papo de Toada, o seu podcast favorito sobre toada e cultura popular. E obviamente, boi bombar. Meu nome é Igor Martins e vamos começar com mais um Papo de Toada News. Esse segmento que comenta as notícias mais quentes do mundo bovino. Essas semanas a gente tem muitas notícias pelos dois lados da cidade de Parintins. E para comentar essa avalanche de novidades, temos a mesa cheia com nossos quatro comentaristas presentes. Começando pelos sumidos, né? Boa noite, Tiago Tartaro. Boa noite. Foi para dar tempo de vocês sentirem saudades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos comentar o mundo bovino mais cão, menos cão do que bovino ou vice-versa. Outro sumido finalmente voltando a gravar com a gente. Boa noite, Tiago Hausman. Boa noite, querido Igor. Bom dia, boa tarde para quem está acompanhando. É uma volta menos esperada, eu diria, que o retorno da Dani Tapajós ao item 5 do Garantido. Mas eu estou de volta e a gente vai discutir toda essa movimentação, esse rebuceteio que aconteceu nesses dias na cidade de Parintins. Olha o spoiler. E do outro lado da nossa mesa também temos o carioca Cássio Silva. Boa noite, Cássio. Salve, salve. Vamos nessa. Cris Roncari é o nosso último participante dessa mesa. Cris, boa noite. Boa noite, amigos. Bom estar com a mesa cheia de novo. São muitas notícias, muitas movimentações. Então vamos ver o que sai desse nosso episódio. Bora falar de boi-bombar. Bom, e como você sabe, o Papo de Toda News é dividido em três blocos. A gente faz aqui, fala de três notícias das mais importantes que aconteceram. E hoje tem muita notícia, então a gente vai gastar um tempinho falando sobre cada uma delas. Vamos começar falando sobre os temas, né? A gente já fez um podcast, um Papo de Toda News falando, né? Sobre o que poderia ser o tema do Garantido e se o tema do Caprichoso manteria ou não. E vamos falar aqui hoje sobre aquilo que realmente aconteceu. Porque já temos a confirmação sobre cada uma das decisões das diretorias. Bom, a gente teve novidade nessa área do lado azul. A gente teve a manutenção do tema Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito para 2021. E aí, Tiago Raus, você gostou da manutenção? Ou você acha que faltou ousadia para o Caprichoso? Eu acho que o tema Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito continua atual, visto o que tem acontecido no mundo e o que a gente continua vivendo. Pode ser que ele tenha envelhecido. Muitos torcedores acham que as tuadas podem ter envelhecido. Mas como tema, a temática que o BOE tem levantado, com a manutenção do Conselho de Artes, tudo que foi projetado para a apresentação do Caprichoso, acho que só tem a agregar e só tem a ganhar com a manutenção do tema. Eu acho que o Caprichoso sai na frente em manter toda essa proposta e em vista tudo o que a gente vai falar mais para frente, sobre o garantido e sobre as tuadas, mas a manutenção do tema é mais correta, a atitude da diretoria, sim. Ô Tartaro, a gente sabe que a diretoria do Caprichoso, o Conselho de Arte, ele tem uma preocupação muito grande com a questão da pesquisa, da pesquisa e do embasamento do tema. Você acha que é uma boa, pensando em pandemia, nisso tudo, para poupar tempo, essa manutenção do tema, a diretoria poderia ser um pouquinho mais ousada, acrescentar alguma coisa nova? Você acha que ficou de bom tamanho? Acho, acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui em um podcast anterior, em uma oportunidade anterior, o tema não é menos relevante ou não ficou em uma posição estacionária, ele é mais relevante. Basta abrir o jornal para a gente ver que as populações indígenas foram fortemente atingidas pela crise da Covid-19, conflitos territoriais ao redor do mundo também se acirraram, então é um tema que se faz mais presente. A pesquisa, pelo que se mostrava já do ano passado, estava bem, estava embasada. Quando a gente analisou aqui o tema do boi-bomba caprichoso, a gente viu que poderia ter umas arestas, alguns ajustes que pudessem ser feitos, mas aqui eu evoco aquilo que a gente comentou. O tema do boi-bomba caprichoso, ele é um tema muito versátil, ao mesmo tempo que ele é politizado, que ele tem começo, meio e fim, ele é versátil. Então, mesmo que se decida, por exemplo, colocar alguma figura típica regional, eu estava conversando com algum colega, nem lembro se é algum de vocês, falamos, poxa, será que se alguém do Conselho de Arte eventualmente pensar que se perdeu o timing, por exemplo, de uma homenagem ao Arlindo Júnior, a gente pensou, a gente especulou que talvez em alguma figura típica regional viesse embutida uma homenagem ao Arlindo Júnior e a gente quiser colocar uma outra figura típica regional. Esse tema, ao contrário, por exemplo, do Terra Brasilis, ele permite de fazer isso. E se o Conselho de Arte optar por manter uma homenagem ao Arlindo Júnior, que eu pessoalmente acho que se faz ainda muito relevante, porque desde que ele se foi, ele não teve festival ainda, também dá para fazer. Então, quer dizer, terra, nosso corpo, nosso espírito. Ao mesmo tempo em que é denso, tem começo, meio e fim, ele permite alterações sem ficar descaracterizado. Permite, inclusive, que se discuta alguma coisa da influência da Covid-19 nos conflitos territoriais. Então, é uma decisão bem acertada. Muito bem. Indo para o lado vermelho, as coisas esquentaram bastante nas últimas semanas, nos últimos dias. A gente teve duas lives, uma em forma de seminário e a outra em forma de show para apresentar um novo tema. O tema Eu Amo Parintins. Esse é o tema do Garantido para 2021. Meus amigos Cris e Cássios, vocês enxergam nessa mudança como uma decisão mais conceitual, mesmo deles terem entendido que era o momento de mudar por causa de algum contexto amazônico, político, social, etc. Ou foi simplesmente um movimento da política interna porque acabou de tocar com o presidente, etc, etc, etc. Então, Igor, a gente já tinha comentado aqui rapidamente, antes do tema ser lançado, antes mesmo do Garantido confirmar que ia mudar de tema, que o Antônio Andrade, como acabou de ser eleito, ele gostaria de já chegar colocando sua marca. Somos o Povo da Floresta é um tema lançado pela gestão anterior, Flávio Cardoso, então não era um tema escolhido diretamente pelo Antônio Andrade e aí é uma jogada política, realmente, de ter um tema gestado na gestão nova já. Então, porque a gente falou que era muito coerente, caprichoso continuar com o tema que estava previsto para 2020, porque os bois fazem todo um investimento em pesquisa, né? Não é uma coisa simples, não é um simples slogan que você escolhe, né? E o tema do Garantido parecia muito bem fundamentado, assim, dentro das características que o Garantido tem. E agora muda-se, né? Totalmente a direção, é um tema bem mais subjetivo, bem mais aberto. Ele fala da cidade de Parintins de um jeito, uma exaltação, né? Mais simples. Fica difícil prever o que vem daí, né? Quando o tema é muito aberto, fica difícil. É uma jogada política, claramente, né? Essa mudança do poder, né? Mas também é conceitual, é um Garantido que volta àqueles temas do início da década passada, né? Que são temas totalmente abstratos, temas mais simples. Na sequência de anos em que o Garantido veio com temas resumidos em uma palavra só, né? Emoção, paixão, coração. E eu acho que Eu Amo Parintins acaba sendo um tema nesse estilo, né? E ao mesmo tempo que é muito aberto, que é difícil saber qual vai ser a profundidade dele na arena. Concordo com o que o Cristiano falou. Eu acho que tem os dois aspectos. É inegável, a gente também não pode deixar passar, que o tema anterior tinha o Júnior de Souza à frente, como nós comentamos à época, quando debatemos o tema Somos o Povo da Floresta. E o Júnior de Souza, até onde foi informado, de fato, não consta mais no quadro do Garantido, nem Chico Cardoso, que também era uma outra figura relevante. Então, você tem mudanças de nome, logo você vai ter mudança também de projeto, além do próprio presidente, claro. Quanto ao tema escolhido, eu entendo que o Garantido aposta essencialmente na emoção, né? Essa é a ideia de Antônio na divulgação do tema, quando ele fala muito dessa questão da saudade. Algo que, por exemplo, alguns enredos, até, desculpem a comparação, mas é a minha referência do Carnaval, alguns enredos também apostam para o próximo Carnaval, com o do Dragões da Real em São Paulo, de esse tempo que a gente ficou afastado e o retorno, se Deus quiser, quem sabe em 2021, para o festival e para o Carnaval. Então, ele coloca muito isso na defesa do tema de que, olha, na verdade, matar a saudade não é um momento de reflexões, de muita complexidade. Então, essa busca pelo simples e a busca pela emoção, pela volta desse contato do torcedor com o BOE, com o festival, de quem é afastado e distante, como a maioria de nós aqui somos, com o Parintins. E ele fala muito disso, que, olha, todo mundo pode amar Parintins, não necessariamente só o garantido, mas ele também se utiliza daquele conceito ali do coração como logo para associar, logicamente, ao BOE, assim como tem aquela logo do I Love New York que ficou mundialmente famosa. Então, é uma procura talvez pelo mais simples, pelo mais acessível a qualquer um que pretenda visitar a ilha, enquanto o caprichoso parte, como a gente já explicou algumas vezes aqui e debateu para muitas referências, muitas discussões que vão de diversas etnias, enfim, o garantido já parte para algo mais assim. Inclusive, no próprio vídeo que anunciou o tema, é algo assim, tem gente na Rússia, nos Estados Unidos, então que, entre aspas, qualquer um, não estou querendo desmerecer alguém que não se aprofunde no tema do caprichoso, mas no tema do garantido alguém de cara vai bater e, ah, isso aqui, I love parenting, qualquer turista, pode chegar, pode gostar, vem curtir, é mais nesse sentido de realmente da emoção e de viver, vivenciar o festival. É uma defesa, é uma defesa válida, a meu ver, justamente contrastando, é bem um contraste com o que o caprichoso busca, né, e acho que também se justifica pelo pouco tempo, você não tinha muito tempo ali para lançar um novo tema, um tema que tivesse muita pesquisa, até você perguntou isso, né, Igor, na parte do caprichoso para o, acho que para o Tátaro, ah, isso, manter, foi por falta de tempo? Então, às vezes, olha, eu precisava lançar um tema novo por conta dessas questões políticas que mencionamos anteriormente. Você vai lançar um tema novo que exija muita pesquisa? Não há tempo, né? Então, você coloca algum ponto mais simples e que vai buscar esse contato direto com o torcedor com o turista, alguém de primeira vez na cidade no próximo festival e também com, claro, o jurado final do Bois, Bois pela vitória na arena. É isso aí, então, a pandemia moldando, né, as decisões estratégicas, temáticas, conceituais do festival, né, infelizmente, essa bendita pandemia apareceu, mas os bois são criativos o suficiente para se virar e cada um escolheu uma via, né, cada um escolheu seguir por uma via, vamos ver em 2021 qual via será mais bem executada e mais bem sucedida. Começando o segundo bloco desse Papo de Toada News vamos falar sobre discos. Então, ambos os bois apresentaram um novo edital de toadas para o ano de 2021, né, com alguns detalhes interessantes. Do lado azul, com a manutenção do tema, surgiu a intenção de fazer um novo CD, né, um novo disco, como seria o Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2. E um detalhe do edital é que foram vetadas as toadas de ritual e lenda, né, além disso, o compositor Adriano Aguiar, né, um dos mais respeitados do festival, voltou ao Boia Azul. Então, queridos Tiagos, né, começando pelo Hausmann, o que vocês esperam desse Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2? O grande destaque desse volume 2 do Cedrinho do Caprichoso é realmente o retorno e o reforço do Adriano Aguiar, que é um compositor que emplaca hits, por onde ele passa, e eu vejo o Caprichoso hoje como a necessidade de emplacar hits, principalmente em todas de galera. E com a saída do Maui Se Filho, né, pro garantido, o Caprichoso perde algumas toadas de galera e com o retorno do Adriano, isso com certeza vai ser sanada da melhor forma, do jeito que a torcida pede, do jeito que a torcida azul gosta é de ver o Adriano. Há também os boatos do Gaspar Medeiros, ele flertando com o Caprichoso, ele já apareceu em fotos com o Ronaldinho Barbosa Jr., com o Patrick Araújo, e que ele é muito amigo próximo do Patrick, mas eu acho que não sei se é uma boa hora para a entrada do Gaspar no quadro de compositores, apesar da saída dele, adiantando já um spoiler do próximo bloco, mas não sei se isso vai ser visto com bons olhos pela torcida azul. Mas o surgimento, a volta do Adriano para emplacar os seus hits vai ser um ganho gigantesco para esse volume 2, que é um CD que vai ter uma renovação, vai ter um frescor diferente, na voz do Patrick, eu concordo demais com a manutenção das lendas e rituais, para mim elas são perfeitas e encaixadas dentro do tema, não há necessidade de incorporação de mais toadas assim. Eu realmente espero que esse volume 2 seja carregado de toadas para levantar a galera, porque eu acho que o Caprichoso está precisando disso, é o calo do volume 1, Terra Nosso Corpo e Nosso Espírito, mas eu creio que vai ser uma decisão bem tomada com esse digital novo de novas toadas agregando, novas do Patrick, para a gente colocar um ritmo, para a gente colocar esse 2021 a pé no vapor, que já está começando, a guerra das coisas já está começando nesse finalzinho de 2020. Ô Tartar, você acha que a gente está precisando de um tubilhão azul 2? Igor, você já me conhece, a gente já é amigo, realmente, tirou as falas da minha boa, é o que eu vivo dizendo, quando a gente conversa, já devo ter falado isso aqui 500 vezes, minhas falas são todas iguais, é, eu fico sempre sedento de um turbilhão azul 2, uma toada de galera com essa pujança, com essa alegria, e eu acho que o Caprichoso não peca, mas eu acho que o Caprichoso não alcançou, vai, pelo menos pelo menos de 2012 para cá, é, um nível de toada de galera tão bom, você tem umas que se aproximam, mas, épica, grande, como essa não tem, eu acho que a volta do Adriano Aguiar pode, pode dar um frescor, sim. Eu vou discordar do, ter uma opinião diversa da do meu amigo Hausman, eu acho que o Gaspar Medeiros, com essa aproximação, com esse flerte dele para o Caprichoso, em composições de parceria, eventualmente, talvez ele entrar direto, seja, seja uma coisa que seja, assim, realmente muito mal vista, uma coisa que causa algum estranhamento, mas quando a gente comentou aqui do CD do Garantido, as toadas dele, acho que foi consenso aqui entre nós, são boas toadas lá, então ele tem, ele tem o dom, creio que se ele entrar aí em parceria, em uma, duas toadas, chegar de mansinho, como diria o outro, não teria um problema muito grande, não, o cara tem talento, já não pode entrar assim, ah, nosso novo compositor, não sei o que, acho que aí causaria realmente um estranhamento muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem talento. Precisamos de novas toadas de galera, boas, e uma coisa que me deixa muito curioso é como o CD vai ficar, porque na verdade não sei se vai ser realmente gravado na voz do Patrick, não tem uma informação oficial sobre isso, são nossas fortes impressões de que o CD vai ser regravado também nas suas estratégicas pelo Patrick, acho que é o mais lógico do ponto de vista inclusive do orgulho, como é que a torcida vai ouvir um CD com um levantador que não é mais o nosso, inclusive está do outro lado. E eu quero ver como o trabalho de produção musical vai retrabalhar as toadas para a voz do Patrick, porque conversando com algum outro colega dizia-se, quer dizer, esses CDs, essas toadas, elas são muito preparadas, elas são muito pensadas para a voz do Davi, eu lembro que esse colega até brincava, se o Davi tem um treco na voz no dia do festival, quem vai segurar aquelas toadas? Na pré-temporada dizia-se, então quer dizer, essas toadas foram preparadas para a voz do Davi, estou muito curioso para ver como o trabalho de produção musical vai retrabalhar essas toadas para a voz do Patrick, diga-se de passagem, acho muito boa. Mas então, indo lá para os lados da Baixa do São José, obviamente, com a mudança de tema, também vai ter uma mudança bem grande na questão do disco, só para atualizar, Paulinho dos Sagrados, que era como professor do Caprichoso em 2019, está agora com o garantido e vai assinar a produção do novo álbum junto com Sidney Rezende, ou meu querido Cassius, eu acho que eles vão ter que passar uma faca, uma peixeira, como o Bom Bom Zonense, uma peixeira, em boa parte dessas 33 toadas. O que você acha que dá para fazer nesse pouco tempo até o festival para o lançamento desse novo disco? Será que vai ser um novo disco mesmo? Ou será que vai ser o antigo disco com algumas adições? Em primeiro lugar, eu me sinto no século XX, com o Igor falando disco e o Tartaro falando que abre o jornal. Dito isso, eu acredito o seguinte, Igor, que vai ser um novo álbum lançado com a mescla dessas toadas antigas, antigas, que lançaram recentemente, ainda em 2020, mas com algumas novas. E aí eles vão chamar de álbum Eu Amo Parintins, e aí, de fato, desconsiderar aqueles dois álbuns vermelho e verde que tinha para 2020. Dentro do edital, eles falam que dentro das toadas chamadas cênicas pelo garantido, figura típica, lenda e ritual, apenas uma de lenda será inclusa. Logo, fica o questionamento, qual das lendas cairá? Eu vou deixar essa bomba para o Cristiano Roncari comentar em seguida, ele é nosso expert aí na parte estratégica. Mas, é fato, então, que vai ter algum aproveitamento. Dar as toadas de galera, eu acho que vai haver uma grande reformulação. Primeiro que Adriano Aguiar está fora, e aí, me falha a memória, mas eu acho que ele tinha para lá de 10 toadas no álbum, nos dois álbuns, na soma. Caspar Medeiros também, já mencionamos antes. Então, só para Rita, já tem um bom corte, se de fato forem desconsiderar toadas de quem saiu, já são várias para serem tiradas aí. E as toadas de itens, que, entrando um pouquinho de spoiler no próximo bloco, mas nós temos itens novos, então é tradicional, já que quando é anunciado no item novo, façam-se toadas para eles. Goste ou não, toada que cita o nome do item, enfim, tem gente que gosta, tem gente que detesta, mas virou moda. E aí, eu acredito que vão entrar. Então vão entrar toadas relacionadas ao tema, né, 2021, acredito que vão entrar toadas de itens, algumas de galera, e aí essa outra de lenda. E aí eles vão pegar as outras de lenda, de figura típica e de ritual, e talvez uma ou outra aí de galera e tal, que sirva ainda de 2020, para fazer esse novo álbum aí, o Amo Parindins, garantido 2021. Cristiano Roncari, você falou que você tinha gostado do CD Floresta, o CD que o Garantido lançou por último, com as histórias estratégicas, o que você acha que vai ser decepado desse CD de estratégica de Cristo? Olha, é complicado pensar, pelo que eu disse, esse tema é um Amo Parindins muito aberto, muito subjetivo, se a gente pensar que somos povo da Floresta, era algo mais direcionado, mas dava para esboçar um boi de arena ali só pelo CD, só pelo que estava ali na playlist, a gente pode pensar que teve uma reformulação relevante aí nos itens femininos do Garantido, então talvez algumas toadas de itens podem ser coitadas, agora, ritual e lenda é muito difícil pensar, o Edital fala em uma toada de lenda, três toadas de lenda que, sinceramente, eu posso arriscar aqui, mas vai ser só um... O Irapuru é uma lenda mais geral, mais do folclore brasileiro, então talvez ela se adeque a esse tema mais aberto. A gente tem Tamapu, que é uma lenda bem original, nunca foi citada, acho que ela não se encaixa muito no termo, porque é uma lenda inca, então acho que Tamapu pode ser a favorita para sair, embora Canarote também não bata exatamente com o tema, porque é uma etnia que não está próxima de Parintins, mas eu acho que Tamapu poderia sair, mas é difícil falar, porque realmente a gente sabe que o Garantido não tem essa... não estabelece um tema tão restrito. Inclusive, se forem cortar tudo do Adriano Aguiar, Tamapu e Canarote são dele, então também ainda existe essa hipótese, já que a gente está falando de um Garantido com o Antônio bastante saudosista, a volta de Davi Assanhag, a volta de Daniel Atrapajós, por que não uma lenda lá dos tempos áureos de 2000, anos 2000? Então ainda tem essa alternativa, eles podem até passar o facão mesmo, cortar até dessas três lendas Canarote e Tamapu e aí manter só o Irapuru uma nova e usar uma antiga, né? Então assim, eu também não descartaria essa hipótese, lembrando que até no Caprichoso a gente analisou, só tinha de cara um ritual e o Caprichoso também não quis botar mais ritual. A gente veio nos últimos dois ou três anos, usando muita coisa nova, toada nova e talvez as coisas estejam até voltando a essa estratégia um pouco de ah não, vamos usar um pouquinho das toadas antigas, até porque as torcidas têm pedido, né? Às vezes é até um pecado, né? Toada de ritual tão bacana, ela toca ali quatro minutos, cinco minutos, acabou, né? Nunca mais. Então é até uma possível estratégia, né? Então em outras palavras, você está confirmando que Mapinguari é a nova lenda do garantido para o ano 2021, é isso? Pode ser, pode ser, por que não? e para finalizar vamos falar de itens individuais, troca, troca de ambos os lados, muitas mudanças importantes aconteceram nos últimos dias, do lado azul, basicamente, todos os itens que seriam de 2020 permanecem com exceção de um, que vamos falar no final e do lado vermelho nada menos que quatro mudanças excluindo o item levantador que a gente já comentou, né? Mas em itens individuais a gente teve quatro mudanças importantes, né? Que a gente vai comentar um verdadeiro pandemônio tribal, meus amigos. Vamos começar pela Baixa do São José novamente. Queridos Tiagos, né? Vou começar aqui com o meu querido Tartar. No item número 6 sai Gaspar Medeiros, e entra João Paulo Faria, né? Gaspar Medeiros, exclusivo que tem uma relação bastante próxima, né? Como o Cássio já falou com os compositores azuis, incluindo Ronaldo Barbosa. Então, quem sabe esteja mudando de ar, mas o assunto não é ele, o assunto é o novo amo do Boi, do Garantido, João Paulo Faria. Tartar, você que é um fã de João Paulo Faria, né? O que você pode me dizer sobre essa aposta do Garantido? Para 2021. Então, amigo, o Antônio Andrade chegou chegando, né? Ou voltou chegando, voltou voltando, como queira. E a promessa de mexer em todos os pontos do Boi aonde haveria problemas se concretizou, né? Promessa de campanha aí do Antônio Andrade sendo cumprida. É público e notório que o Caprichoso perdeu muito ponto no último festival 2019, justamente no bloco A. E no bloco A do Caprichoso se salvou o amo do Boi, o item de número 6, né? Então, quer dizer, o Gaspar Medeiros perdeu o item. Então, quer dizer, em um bloco em que houve ali uma hegemonia vermelha, um item distoante, né? Então, eu acho que era meio natural que tivesse uma mira, né? Que o holofote fosse para ele. Então, calma aí. A gente está com mega bloco aqui e aí você destoa da qualidade desse bloco, né? Foi o caminho natural. Lá no comentário pós-festival foi que o desempenho do Gaspar Medeiros realmente ficou aquém do desejado e vamos ver o que o João Paulo faria. tem a trazer. Ele era pai Francisco do Garantido até então, envolvido na polêmica se é blackface, se não é blackface. Eu me lembro de, na própria época do festival, ter visto um vídeo produzido pelo Garantido lá com o pai de santo dizendo por que, no caso específico do Garantido, pintar a cara de preto não é blackface. Inclusive, um abraço aos amigos do canal Amigos Garantidos, professor Alan Rodrigues, né? Isso, isso, foi aí que eu vi mesmo. Porque no caso específico do Garantido, pintar a cara de preto não é blackface e aí toda uma teorização, etc, não vou entrar na polêmica. Como amo, eu pessoalmente nunca vi o João Paulo faria atuando em larga escala. Eu vi o desempenho do João Paulo faria na live, em que ele demonstrou estar um pouco nervoso, naturalmente, porque, né, já estava ali se avizinhando a oficialização dele como item. Então, foi meio que uma apresentação 1, uma semi-apresentação 1. Então, é de se esperar que ele realmente esteja nervoso. Pode ser treinado, pode trazer alguma coisa, pode trazer alguma coisa para o boi. Né, mas eu acho que a expectativa do Garantido é a manutenção da hegemonia nesse bloco A e nesse sentido com tantos outros itens gabaritando, inegavelmente recai aí uma pressão em cima do João Paulo faria para a manutenção da qualidade do bloco. Bom, agora puxando o outro Tiago, o Tiago Hausmann, vai falar sobre um tema muito importante, né, mudança no item sinhazinha da fazenda. Teremos agora nada menos que um duelo titânico de duas Valentinas, né, Valentina Cid, do Caprichoso e agora Valentina Coimbra, nova dona do item sinhazinha da fazenda. Ô, Hausmann, como você viu a saída da Didia do item, né, você acha que os resultados que ela teve contra a Valentina Cid influenciaram nessa troca? Os resultados da Didia realmente causaram um pouco de divisão na torcida do Garantido. Muitas pessoas nas redes sociais criticavam a Didia, alguns passaram mão na cabeça da Didia, muitas vezes, muitos fãs da Didia, mas eu creio que realmente os resultados não são favoráveis à manutenção da Didia. Não é à toa que o Antônio Andrade foi buscar no Festival do Sairé uma nova item pro Boi Garantido e eu acho que foi uma escolha acertada. Eu creio que a Didia ainda tem um secto de fãs grandioso da Nação Vermelha ela saiu claro que realmente deve ser muito ruim sair do item ser saído dessa forma que a Didia saiu mas ela mesma já comentou em algumas lives posteriormente essa saída que ela aconselhou a diretoria o nome da Valentina Coimbra pra ser a sua sucessora no item então foi uma decisão acertada do Sr. Antônio Andrade eu acho que a Valentina Coimbra é uma ótima dançarina eu ouvi o vídeo de testes da Valentina Coimbra para ser item do Garantido ela teve um bom desempenho ali apesar do nervosismo natural estar à frente a um teste de ser uma item de um festival grande como o Festival de Parintins ela já tem a a experiência de estar no Festival do Sairé aquela rainha do Botutukushi mas claro que o o Boi Garantido é uma entidade muito maior em nome de folclore e com certeza vai ser um peso enorme mas ela tem tempo para se preparar eu acho que foi um nome acertado e vai ser um belo duelo na arena eu acho eu acho não tenho certeza que vai ser muito bonito de ver a moça é muito bonita realmente ela evolui bem e eu acho que esse quadro de itens femininos essa reformulação caiu como uma luva para os torcedores e para a diretoria também do Garantido meu querido Cássio me dê números agora preciso de números que você explique através de números porque que Antônio Andrade mandou Brenda Beltão embora e trouxe Daniela Tapajós antiga item do Garantido voltando ao item Porto Estandarte e consequentemente realocando a Edilene Tavares para o cargo de o item de rainha do folclore me explique com números meu nobre às vezes as coisas não são como elas são por que eu estou falando disso Edilene e Brenda não perderam considerando-se as notas com descarte que são as que valem as duas gabaritaram em 2018 e em 2019 os respectivos itens então entende-se por um lado o questionamento de algumas pessoas quanto a saída de ambas ou no caso da Edilene a readequação digamos assim porque se a justificativa é resultado foi entregue e aí a gente volta aquele velho questionamento então quer dizer que o resultado não era bem esse se todo mundo então reconhece que o desempenho todo mundo modo de dizer claro mas a grande maioria inclusive quem decide reconhece que o desempenho foi abaixo então aquelas notas foram tanto quanto superestimadas como eu não sou especialista em bloco B eu deixo apenas os números então as duas fizeram 60 pontos nesses dois anos 2018 e 2019 empatando agora existia há muito tempo e aí talvez seja a influência também das redes sociais nessa nova era que a gente vive e de fã clubes e enfim idolatria ainda maior aos itens individuais por esse retorno de Daniela Tapajós e Edilene Tavares já foi há alguns anos se eu não estou enganado substituto ou algo assim para a rainha do folclore então o que muitos torcedores do próprio garantido diziam era olha ela quando for para a rainha do folclore que vocês vão conhecer a verdadeira Edilene porque ela não tem digamos assim o porte adequado para a porta de estandarte questões até de altura e tudo mais isso pessoas comentam não estou entrando no mérito como eu não avalio bem o bloco B então havia sempre esse desejo da torcida então a meu ver é mais uma tentativa de também jogar um pouco para a galera do que propriamente pegar as notas e dizer olha está aqui o problema e se eu posso botar uma pimentinha nessa história a nossa querida Isabelle Logueira como Cunha Poranga empatou em 2018 com 60 pontos mas perdeu em 2019 para Marcella inclusive por 2 décimos então fica aí esse questionamento Brenda e Edilene com 2 empates Isabelle com 1 empate e 1 derrota e a Brenda acabou saindo Edilene sendo remanejada então assim em termos de números eu não tenho muito como provar aqui mas os comentários sempre foram esses de que a torcida entendia dessa forma até pessoas aí que avaliam melhor o bloco B também diziam que de fato era o mais adequado a se fazer em síntese sobre Brenda Edilene colocando a pimentinha sobre as notas de Isabelle Logueira são esses os números Cris o que você acha da volta do Dandiano Tapajós ao garantido será que vem muito nessa onda de resgate de saudade que o Antônio Andrade está falando é eu não vejo tanto assim como resgate acho que resgate se aplica mais ali tem dois que ele trouxe o Davi de volta colocou o Edilson também como levantador mas se quer acho que aí o saudosismo e uma boa pitada de marketing explica melhor agora a porta standart acho que é uma escolha mais técnica até porque a Dani Tapajós é uma porta standart de resultados muito bons de performance muito boa inclusive foi porta standart por três anos se não me falha a memória e continua na ativa no Sairé ela saiu em circunstâncias muito muito nebulosas ali em 2017 participou só da primeira noite foi muito mal na primeira noite acabou sendo substituída na segunda e acho que ela foi até injustiçada dentro do Garantido foi muito massacrada pelo desempenho naquela primeira noite e ela vinha em festivais muito bons então acho que fazia bastante tempo que o Garantido tinha uma corrente queria o Dani Tapajós de volta então acho que é uma volta coerente com o que boa parte da torcida sente e com os resultados e a performance essa carreira da Dani Tapajós como um todo acho que é dessas trocas do Garantido uma das que mais faz sentido o Garantido que acaba sempre lembro aqui que em 2017 o Garantido fez uma toada de desafio chamada Casa Caiu foi o ano da entrada do Babá Tupinambá no Caprichoso e praticamente todos os itens individuais do Caprichoso foram trocados só ficou o Davi Assayag e a Brina como rainha do folclore e aí o Garantido fez uma toada uma toada engraçada uma toada fazia sentido dizendo que a casa caiu o Caprichoso tiveram que reconstruir a casa inteira só que o Caprichoso acabou ganhando aquele festival e as trocas acabaram se revelando muito bem feitas e agora o Garantido a casa parece ter caído o Garantido é o atual campeão o último festival faz um tempo já mas houve essa mudança muito pelos ventos políticos do Antônio Andrade querendo mostrar serviço sobraram só três itens individuais se eu não me falo em memória o Pajé o apresentador e a Cunhã e o Sebastião de levantador que a gente ainda não sabe o que vai ser vamos esperar se a casa caiu ou se o Garantido vai sair o vencedor vai sair mais forte com essas trocas algumas me parecem bem feitas bem coerentes e outras parecem um pouco propositadas só para complementar apesar de eu ter feito um comentário talvez um pouco mais forte sobre os resultados de Brenda e Edilene o Cristiano tem razão a Dani Tapajós ganhou em 2015 naquele ano que todo mundo sabe dos resultados como foram ganhou em 2016 sendo inclusive fundamental para que ele título foi decidido nos detalhes e em 2017 teve aquela questão da primeira noite enfim toda a polêmica que ela não devia ter ido ou enfim cada um tem sua versão dos fatos mas eu concordo que ela acabou saindo também de uma forma um tanto acho que inadequada para tudo que ela tinha construído até então e acaba voltando então assim pensando em números já isso eu falei antes que a Brenda e a Edilene não tinha uma prova para sair ali mas a Daniela tem prova para entrar então eu acho que nesse ponto o Cristiano não menciona bem que sim aí é bem justificado em termos de resultados pelo que ela já tinha construído para finalizar talvez a mudança mais imprevisível do festival a francesa tem uma nova voz e ela atende pelo nome de Patrick Araújo o jovem jurutiense de 22 anos é agora o item de número 2 é o novo dono do item de número 2 após a saída de Davi Assayag sobrinho de Sebastião Júnior que é levantador do garantido o garoto tem nas mãos um dos itens mais complicados e uma das missões mais complicadas do festival de 2021 meu querido Cristiano Roncari a gente já discutiu bastante essa escolha os 5 aqui já discutimos no nosso grupo secreto do Papo de Troada muito essa decisão do Caprichoso de escolher o Patrick como novo levantador cada um tem a sua opinião e eu queria que você expusesse a sua crise o que você achou dessa mudança tendo em vista as opções disponíveis e como você enxerga o futuro do item de número 2 nas vozes nas mãos do jovem paraense bom Igor acho que como você falou bastante imprevisível essa mudança um nome muito novo o Patrick está estreando no festival ele tem experiência em muitos festivais da região norte inclusive o festival mas são festivais em que pouca informação chega para a gente pouca coisa além do CD e de alguns vídeos mas então a gente fica muito nessa expectativa de como vai ser sobre a escolha a gente chegou a falar sobre cada cada opção as opções mais citadas para o novo levantador do caprichoso eu tinha falado que o Patrick era uma era uma escolha mais do mesmo assim no sentido de ter uma voz característica uma voz característica do que a gente já vem ouvindo inclusive a voz dele é muito comparada a do Sebastião uma voz realmente semelhante a do Sebastião a questão é que a gente tem uma carência muito grande em cantores de toada parintins o próprio caprichoso passou 10 anos com o Davi como levantador havia especulações todo ano de uma possível saída do Davi e o caprichoso não preparou um sucessor sucessor à altura é difícil ter um sucessor à altura do Davi mas um sucessor que pudesse pegar o microfone em condições mais adequadas mais preparadas e acho que a jogada do Garantido limitou muito as opções do caprichoso a gente falou também no papo de toada em news anterior que o Garantido fez uma reserva de mercado tirou a opção do Edilson Santana que era o antecessor do Davi no caprichoso tirou a troca que poderia ocorrer o Sebastião para o caprichoso da Vip Garantido também renovou com o Sebastião até opções mais marginais mais secundárias como o Yesen Rocha que é cantor do Mundurkus no Festival o Garantido também fez questão de contratar então o Patrick acabou ficando como uma das únicas opções é um nome muito novo eu acho que é um nome promissor sem dúvida tem uma afinação notável tem questões que precisam ser trabalhadas a gente viu na live que aconteceu no último sábado que o Patrick tem algumas falhas ainda mas isso é muito injusto cobrar uma preparação que ele já esteja no nível do Davi Açayag ou do próprio Sebastião ou do Edilson demanda muita preparação essa escolha mas acho que é um nome promissor o caprichoso falhou em não trabalhar nos últimos 10 anos um nome falava muito do Edmundo Edmundo chegou até um tempo ser levantador suplente substituto mas é bem claro que o item que o Edmundo rende bem próximo do 100% é o apresentador então o Patrick é a escolha acho que se bem trabalhado pode ter um desempenho pode ter um bom desempenho na arena a gente não sabe quando vai ser o festival ainda muita incerteza quanto uma data até porque o carnaval das escolas de samba possivelmente vai acontecer na mesma época que o festival aconteceria poderia acontecer nesse ano então o caprichoso tem bastante tempo para preparar o Patrick para testar ele a gente já falou sobre regravar as toadas do Terra Nosso Corpo Nosso Espírito vai ter o Terra Nosso Corpo Nosso Espírito volume 2 enfim várias possibilidades para testá-lo e para prepará-lo a questão é fazer isso de uma forma adequada de uma forma séria porque a concorrência do outro lado está muito forte a gente tem três dos maiores levantadores da história do festival do outro lado é um teste muito muito forte muito sério para o Patrick então a preparação tem que ter a mesma seriedade desse desafio O Cássio você falou que gostaria de ver o CD regavado na voz do Patrick por que você acha que isso é importante? Então Igor eu acho que é muito importante que não só tenha esse volume 2 como o volume 1 seja relançado na voz dele para criar essa própria identidade como o Cristiano mencionou eu não vou me furtar aqui a minha opinião de fato achei nos primeiros momentos e ainda acho um pouco a voz muito parecida do Sebastião e se eu por anos disse que não me agrada muito eu não vou mudar de opinião nessa altura do campeonato assim como se Sebastião viesse para o Caprichoso não seria muito a minha escolha mas a escolha está feita e a questão de a torcida apoiar e a gente também dá tempo ao tempo ele é muito jovem e justamente por isso ele pode desenvolver a sua própria identidade às vezes ele se baseou nesses últimos anos no tio nas vozes que já conhecia então essa é a minha expectativa de uma regravação ele construir essa sua identidade junto ao boi na live eu ainda ouvi um tanto receoso até na hora de tocar o boi inclusive começaram até aquelas críticas ele é perrexé não sei o que olha a falsidade eu acho que aí a galera já está pegando pesado demais às vezes tem que levar um pouquinho mais com a razão e menos com a emoção da tempo ao tempo então essa regravação seria muito importante nesse sentido outra coisa que eu gostaria de comentar é que o Jender contratou o Patrick antes daquela primeira live a primeira digo assim a recente e aí que o Davi ainda estava e o Davi com garantitão fica aquela coisa assim de parece que ele já sabia de algo e mesmo que a ideia fosse para 2022 como algumas pessoas ventilaram ah não o Jender esperava que o Davi ainda fosse cumprir mais um ano mas já estava de fato se preparando já havia esse indício de que olha tirou o cara de lá porque sabia que a qualquer momento correria esse risco então acabou sendo assim para mim uma escolha digamos assim previsível no sentido assim era minha aposta por conta disso acho que ele não teria até apresentado naquela live ainda com o Davi a meu ver entre aspas à toa apenas para ser um cantor de apoio e outra coisa que a gente observou muito uma interação forte do Patrick com o Edmundo que a gente tinha até algumas vezes certas rusgas ali do Edmundo com o Davi que o Edmundo tentava cantar no meio enfim eu acho que essa interação pode acabar facilitando ajudando o Bloco A que como o Tartaro mencionou lá ao falar do Gaspar que o Bloco A no garantido foi o grande vencedor e tudo mais então o Caprichoso está precisando se reconstruir e até para a própria melhora do Edmundo essa interação pode ser muito boa e a gente sabe que algumas toadas do Edmundo pode cantar outras do Príncipe pode cantar então dá para você balancear a própria Paula Gomes que acabou não sendo escolhida aí mas pode ainda cantar algumas toadas então dá para você também ainda balancear isso com uma boa estratégia de arena o Rausman a gente nota durante a apresentação de arena do Boi Bombar Garantido que as toadas elas são modeladas meio que não é para esconder as as fraquezas digamos assim do Sabá mas é para potencializar aquilo que ele tem de bom então a gente vê muito ver o Bec Involco agindo com muita força a gente vê ele trocando trocando de espaço com o Israel durante algum tempo enfim o bloco musical é modelado para as capacidades do Sebastião Júnior tanto que ele se sai bem porque ele é talentoso porque ele é trabalhador mas também porque o Boi molda o Boi de Arena para ele essa é a minha opinião você acha que tem que haver uma remodelação do bloco musical do Capuchoso para encaixar com a voz do Patrick que ainda é uma voz que precisa amadurecer ele ainda ele tem 22 anos ainda tem muito 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 para evoluir e ele sabe disso com certeza ele é um garoto parece muito sério então o que você acha que o bloco musical precisa fazer para remodelar para se encaixar com a voz do Patrick bom Igor eu acho que o Capuchoso acerta na chegada do Alisson da retomada do Alisson na direção de som tanto de arena quanto de gravações de CD e tudo mais eu acho que isso é um grande reforço porque o som do Capuchoso realmente precisava de uma de uma chacoalhada eu acho que com a manutenção do Neil com a volta do Labamba eu acho que a voz do Patrick tem tudo para ser acentuada do jeito que a galera azul quer ver porque pelo meu ver eu creio que o Capuchoso está tentando uma remodelação mesmo está tentando uma retomada de um de um artifício que o Garantido usou bastante da interação entre o apresentador e o levantador entre o Sebastião e entre o Israel e com o Edmundo e o Patrick eu acho que mostra muito daquilo do que o Neil Armstrong disse no vídeo de anúncio do Patrick que o Capuchoso estava atrás de um artista não só de um levantador de toadas não só de um cantor então com certeza essa parte cênica vai ser muito forte vai ser muito aparente em tudo aquilo que o Capuchoso não vê faz tempo acho que desde o Edilson Santana que tinha algumas trocas de roupa algumas coisas mais cênicas a gente vê também o Davi Açaeg em 2012 em algumas aparições mas eu acho que o Capuchoso vai apelar muito para essa parte da sonorização apelar para a emoção eu acho isso um modo muito justo de se fazer um espetáculo o Patrick Araújo eu vou aqui colocar também as minhas impressões não era a minha escolha mas tudo que o Cássio disse tudo que o Cristiano disse a gente trocou figurinha para caramba no grupo eu reforço isso concordo com os amigos eu acho que tem tempo hábil para isso tem o tempo para trabalhar eu acredito que toda essa questão lá e o Patrick vem do berço do garantido profissionalismo é uma coisa fanatismo é outra ele tem tudo para mostrar ser o profissional o que ele parece ser tanto é que na entrevista que ele deu para o podcast Capuchoso ele diz que a família dele é toda da área musical ele desde cedo tem contato com os instrumentos ele é percussionista ele também arrisca nos instrumentos de cordas e ele quer aprender mais pelo que ele parece se mostrar ele parece ser um garoto muito promissor mesmo eu creio que com esse ajuste do som de arena com o som de estúdio tudo que o Capuchoso tem é a ganhar com a vinda do Patrick eu acho que tem um futuro o Capuchoso mira num futuro mira numa reformulação e mira em uma identidade como os próprios amigos já disseram ô Tartar imagina você no alto dos seus 22 anos com aquela cabeça que você tinha cheia de sonhos cheia de ambições querendo fazer milhões de coisas imagina você tendo a notícia de que você vai ser o cantor de uma das instituições mais mais históricas da cultura popular brasileira deve mudar a cabeça do cara com os cacete né mano então eu quero saber de ti Tartar uma coisa você acha que você concorda com a opinião de que o Capuchoso investindo no futuro mesmo que em detrimento de um desempenho que no atual momento pode não ser ainda aquilo que é o ideal você acha que você concorda com essa troca digamos assim de apostar num futuro mais duradouro porque ele é um garoto jovem com muito potencial mesmo que em detrimento de um começo que possivelmente pode ter seus percalços olha eu acho que pra manter essa opinião a gente precisa partir da premissa de que o garoto inevitavelmente vai mal no primeiro ano e eu acho que essa premissa pode não ser verdadeira falta praticamente um ano pro festival se a gente pensar que o festival vai se adequar ao calendário da pandemia e ao calendário do carnaval por conta dos artistas o carnaval já vai ser em julho então tem essa questão dos artistas de alegoria que fazem a jornada dupla então e somado a isso covid muito provavelmente o festival de parentes também atrasa então agora a gente está aqui em dezembro praticamente um ano tem um ano para preparar o garoto o garoto é afinado vazou um vídeo aí nas redes sociais amplamente vazou não foi amplamente divulgado dele cantando cativo e eu falei não eu vou assistir esse vídeo eu vou ver se esse menino falha se ele desafina ele não desafina a toada inteira ele consegue levar a toada se ele não consegue colocar notas muito altas como Davi conseguia eventualmente ter uma inventividade vocal uma identidade única técnica o Patrick Araújo mostrou que tem é um diamante a ser lapidado é um diamante a ser lapidado quanto tempo vai durar essa lapidação não sabemos pode ser que ele chegue no festival do ano que vem e já surpreenda o quarteto pode ser também que não mas eu estou esperançoso e um pouco apreensivo claro toda mudança gera apreensão a gente não pode se é mudança a gente está saindo da zona de conforto e ainda mais sendo o objeto dessa mudança a voz da Amazônia o Davi Açayag é uma entidade do festival de Parintins eu costumo dizer que ele é uma entidade quase que a parte dos bois existe Garantido existe Caprichoso existe Davi Açayag então seguir esse legado e seguir um legado que já era de Alindo Júnior antes do Davi Açayag claro ali com o Edilson Santana com os outros levantadores de toada que foi bombar Caprichoso que a gente já teve é uma coisa muito forte mas falar que é uma preparação para um futuro e tal não sei o que é partir do pressuposto que o menino vai errar no começo e eu tenho eu tenho um otimismo sim de que bem ensaiado e bem lapidado o menino pode nos surpreender e aqui menino meio que naquela não menosprezando de um menino e tal é porque eu já estou velho um pouco e aí o próprio Cassius falou que eu abro o jornal enquanto o Igor ouviu o disco o Patrick Araújo isso é por conta da sua idade mesmo quiser eu ter 22 de novo dessa linha do que o Tartaro falou eu quero mencionar aqui outra coisa a gente falou no papo de toada news anterior do risco todo que tem essa estratégia maluca do garantido de três agora quatro levantadores que vamos saber como é que vai ficar o Igor falou muito bem que um dos pontos altos inclusive do bloco a no garantido era justamente o trabalho da banda para adequação a sabá e as toadas como tu vai adequar para a voz do sabá daqui a pouco do edilson ah mas mesmo que seja um cada noite pô mas tem toada que toca as três noites aí vai ter que ficar estruturando boi de arena para as vozes acho que isso não vai acontecer não então assim como o Tartaro falou quem disse que ele vai perder acho que é um receio enorme e um tanto precipitado lembra de 2017 como acho que o Cristiano comentou um monte de item foi trocado e lá vários ganharam acho que todos mas enfim e acabaram um tempo se consolidando outra coisa também que eu gostaria de lembrar é que o festival nos últimos anos tem sido decidido decidido não os itens individuais perdem assim um décimo dois décimos como eu falei antes na questão da Edilene e da Brenda que poxa mesmo tão criticadas por vários gabaritaram os itens então a gente aqui faz mil teses confabulações o jurado chega lá se o som tiver bom o cara tiver uma técnica ele não quer saber de identidade então assim como eu falei às vezes isso é um pouco mais razão nesse sentido claro que a gente às vezes tem nossos desejos e tudo mais mas tentando pensar um pouquinho por esse lado mais da estratégia que também o Hausman mencionou da parte cênica que pode acabar funcionando eu acho que é uma boa é uma boa jogada e pra terminar essa questão das críticas ah aquele veio do garantido que eu vou reconhecer que eu mesmo no começo fiquei ah não mas gente o Davi Assayaga até ontem a gente não tava falando isso que pô a qualquer momento pode voltar pro garantido ah esse receio ué mas a gente não tinha o receio que o Davi ia esquecer a toada na hora então assim é entendeu parece que no troco trocou a maravilhoso perfeita perfeição que a gente tinha né por algo totalmente desconhecido e cara usou Adriana Aguiar Adriana Aguiar saiu bem ah é compositor não é a mesma coisa não é item de arena mas saiu como saiu e agora todo mundo rapidinho de volta porque precisa de toada de galera então é isso sabe é tentar no primeiro momento a gente tem aquelas reações mais né normal faz parte do torcedor mas agora vamos torcer confiar e dar chance pro garoto pra fazer uma avaliação adequada também tá chamando de garoto porque daqui a pouco já tô nos 30 já então se tem menos de 25 pra mim já é garoto não pra todo mundo aqui do grupo ele é um garoto né creio eu que todo mundo aqui já tem uma idade quase anciã quase bagulou mas só retomando rapidinho né essa coisa de a gente olhar pro futuro do caprichoso não é só olhar pro resultado dele na arena mas é enxergá-lo como a voz em potencial de anos dentro do boi eu acho que uma contratação do Patrick um jovem de 22 anos é realmente arriscar e qualquer mudança causa um pouco de receio no torcedor receio não só no torcedor do caprichoso mas no garantido também porque se der certo tudo isso que o garantido se reformulou vai cair por água abaixo como você mesmo disse mas tudo isso que a gente está colocando aqui são nossas teorias são as teses mas o Patrick Araújo é sim hoje a cara de um caprichoso né visionário não só no quesito voz mas no quesito marketing também não é à toa que recentemente saiu a linha né a primeira linha de produtos do Patrick então isso vai ser muito vendido né vai ser um apelo comercial também para o caprichoso e faltava isso faltava essa gana faltava uma visão dessa e eu acho que a gente não está contando que o Patrick vai perder logo de cara mas qualquer mudança é um risco é cabeça de jurado a gente sabe como é que é pode perder por um décimo mas pode perder por um ponto coisa que já aconteceu o Davi Açaeg perdeu por uma quantidade razoável de décimos no festival passado então a gente precisa confiar no trabalho observar como está sendo feito e isso eu acho que o caprichoso está indo bem né no primeiro momento vamos ver vamos acompanhar como vai ser o desenrolar de 2021 né com o CD na voz do Patrick com tudo que o caprichoso vai transformar e vai colocar em prática mas vamos aguardar é isso que eu estou que eu queria falar aqui no finalzinho e juro que é a última mas se eu falei antes que o garantido contrasta a complexidade do tema do caprichoso com a sua simplicidade o caprichoso também aposta porque tinha isso ah será que o caprichoso vai entrar na onda lançar três levantadores Paula o Patrick mais um e aí não vamos manter um cara só entendeu a gente não precisa disso então dentro daquilo que o Cristiano sempre fala né jogada de marketing como cada um se vende né acho que o caprichoso também se sai bem nisso aí ó tá vendo a gente não vai precisar de três renomados ou quatro contando com a Márcia a gente entendeu vai apostar aqui e tem uma voz uma identidade pra longo prazo é isso beleza queridos ouvintes vocês ouviram aí que a gente tem dois lados aqui muito claros né um lado muito pessimista e um lado muito otimista né e tira a sua conclusão você que é torcedor do caprichoso tira a sua conclusão do que que vai dar não só torcedor do caprichoso mas também torcedor do garantido porque esse item de número dois realmente pra 2021 é uma tremenda incógnita por motivos diferentes né então a conferir no próximo festival que loucura vai ser essa e esse foi o Papo de Torrada News meu nome é Igor Martins e comigo estiveram Cristiano Roncari Cássio Silva Tiago Hausmann e Tiago Tartaro agradecemos a sua audiência e voltamos no próximo episódio siga a gente nas redes sociais arroba Papo de Torrada no Twitter facebook.com barra Papo de Torrada no Facebook e no Carnaval e Parintins né o nosso canal de Youtube muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio Deutripa rodou tanto que caiu tô vendo a hora do boi vim se anunciar que desistiu se afundou o boi se fundou a barca furou a galera fugiu foi da estrela decadente a casa caiu se afundou o boi se fundou a barca furou a galera fugiu foi da estrela decadente a casa caiu olhe a contrário